O que é o Vainal Web? Vocês já formaram 200 jovens no Complexo do Alemão, uma das regiões mais carentes do Rio de Janeiro, uma região de bastante conflito. O que vocês estão precisando na Vainal Web? Hoje, para a gente expandir o programa do Vainal Web, o que a gente precisa é de mais consciência e disposição dos nossos executivos. Eles precisam entender que para evoluir os negócios que eles têm hoje, a gente precisa de gente qualificada. E a gente precisa investir na formação dessas pessoas, porque elas não existem. Não adianta a gente melhorar apenas os processos do RH. A gente precisa verdadeiramente formar a gente. E as nossas favelas e outros territórios de conflito são ambientes extremamente férteis para a gente formar essas pessoas, porque ali existe muito desejo de aprender, ali existe muita vontade de fazer bem feito, de construir uma vida de qualidade, uma vida digna, um emprego correto, uma carreira. E o que está faltando é a gente levar essa educação de qualidade, criar acesso para essa educação de qualidade acontecer. Qual é o perfil do jovem que busca essa qualificação no Vainal Web? Porque a primeira etapa é a linguagem de programação. Quem é que chega? Qual é a idade desse jovem? O Vainal Web absorve principalmente jovens de 16 a 29 anos. E a gente sabe que essa idade é a idade dos nativos digitais. Então já são pessoas que já nasceram conectadas, que já têm uma paixão imensa por tecnologia e já entendem de maneira muito intuitiva como as coisas funcionam. Então quando você junta todo esse pré-conhecimento e esse desejo de aprender com uma formação tecnológica de qualidade, a gente consegue fazer carreiras evoluírem de uma forma exponencial. Então é isso aí que a gente precisa focar como empresários. Porque a gente precisa dessa mão de obra, a gente precisa de gente inteligente, criativa, com backgrounds diferentes para a gente evoluir os nossos negócios. Então se a gente entregar para toda essa juventude que está sedenta de sabedoria, que está sedenta de aprendizado, e apresentar para ele um caminho sólido, de construir uma carreira, de construir uma vida digna, é tudo o que ele quer. E isso faz muito sentido para dentro dos nossos negócios, porque é isso que vai ajudar a gente a dar o nosso próximo grande passo econômico dentro do nosso país. Uma, como é que é a grade curricular? Como é que vocês montam os cursos para ensinar, via web, linguagem de programação? O Vainal Web começa com as linguagens básicas de construção de páginas responsivas. Então o aluno vai aprender HTML5, CSS3, Git, GitHub, JavaScript, Python. E daqui a pouco ele vai começar a aprender React Native para a construção de mobile. Então essa é toda a nossa base inicial do curso para ele começar a se construir como um desenvolvedor front-end web mobile. E com questão, eu vejo que tem uma segunda etapa que aí vocês já pensam nas profissões que são chamadas as profissões do futuro. Ciência de dados, inteligência artificial, blockchain. Como é que o jovem pula da programação para essas novas carreiras? Sim. Na verdade, não existe um salto, é uma continuação natural. Então, eles começam aprendendo esse primeiro bloco de linguagens que eu comentei com você. e naturalmente, ou eles já vão se desenvolvendo para algum campo em que chama mais atenção ou que eles sentem mais vocação, como blockchain, ou inteligência de dados, ou sensores IoT, realidade virtual aumentada. Ou então, esses cursos são direcionados pelas próprias empresas. Uma empresa que, por exemplo, que trabalha no ramo da indústria. Então, para ela ter jovens que entendam sobre sensores e IoT e estejam trabalhando com essa expertise no chão de fábrica deles, faz muito sentido. Então, essa empresa quer investir na formação desses jovens para que ela tenha o entorno da... a comunidade é o entorno dessa fábrica apta dentro dessas linguagens para que eles possam trocar valor. Então, isso faz muito sentido. Faz sentido para a comunidade, faz sentido para a empresa que está gerando subsídios para todas aquelas pessoas. Então, é um círculo virtuoso que a gente está construindo. E isso cada vez mais e a gente pode fazer em diferentes indústrias. Vocês estão buscando investidores? Sim, a gente está buscando investidores e esse modelo foi pensado de uma maneira em que ele possa ser replicável para qualquer outro tipo de comunidade, seja ela dentro ou fora do Rio de Janeiro.